Quando a gente tem fome, né, os adultos eles têm fome, eles vão lá e comem. Então, o bebê se tem fome, ele tem que mamar. E se a mãe tá na rua e o bebê tá chorando de fome, tu não vai voltar pra casa pra dar mamar em casa ou em algum lugar, né? Como faz bem pra eles, né, não só por uma questão de saúde, mas como a gente tava falando, esse conforto e esse vínculo que eles fortalecem com a mãe, eu acho que não tem porquê tirar do peito antes da hora, né? E a hora quem vai dizer é ele, assim, antes de eu ser mãe. Eu achava que eu ia ter vergonha de amamentar na rua, né? Era uma coisa muito engraçada, assim, eu achava que... Eu ouvia muitas histórias de que era muito difícil amamentar, que doía, que tem mãe que não tem leite, tem bebê que não pega, não sei o quê. E eu ficava muito assustada, assim, pensando, bom, tá, de repente eu não vou conseguir, eu tenho peito pequeno e eu sei que isso não tem nada a ver, né? Depois me explicaram que não tinha nada a ver. Então, quando eu vi que o leite tava descendo, pra mim foi super gratificante, assim, saber que eu tenho tudo que ele precisa, né? Tem isso, né? No hospital tem enfermeiras que dizem que tu não tem leite ou que já querem dar complemento, né? Aí depois o pediatra também, às vezes, né, dependendo do médico, te diz que não, tu precisa, teu leite não tá, não tá acrescentando, então precisa complemento. E se tu não tiver informação, tu cede, assim. E uma informação que foi muito importante pra mim, que me disseram, né, que o peito é uma fábrica, né? E quanto mais ele mamar, mais vem. Então não é uma coisa que fica fora da demanda do bebê, né? Ele que diz quanto leite vai ter, então. No início tem o leite vazando por tudo, né? Depois, o leito disso, tu não enxerga mais aquele leite, mas o leite tá ali, né? Exato. E isso facilita até tudo também, essa questão de tu estar em público, né, também. E ele quer a teta e tu dá a teta pra ele, né? Pra mim é uma questão de resistência, assim. Eu faço questão de amamentar na rua. E se tem um olho torto, uma cara feia, não me importo. Eu dou uma má onde ela quiser. Já aconteceu? Às vezes tem uns olhares, assim, né? Que eu também não amplifico muito. Eu deixo... Tento não dar bola, sabe? Mas amamentar é um ato político, né? E a gente tem que se colocar aí, né? E tirar, fazer com as pessoas não enxerguem isso de uma forma erotizada. A gente tem que falar que amamentação exclusiva é algo que a gente consegue com uma rede toda, né? De apoio também. Porque não é fácil, né? A gente não tem rede de apoio da família, enfim, né? Sociedade, tu não consegue, né? E muitas acabam, né? Não é fácil. É, indo pra mamadeira, pro leite artificial. E apesar da gente ouvir na indicação médica que, né? Isso é o melhor pra eles, tu não tem todo um apoio, uma rede de apoio que não consegue. Mas até pra gente sentir a vontade também pra fazer isso nos lugares que a gente vai, a rede, assim, que as pessoas que nos cercam nos empoderam também. É, te deixam, é importante que te deixam. A gente tem a vontade, né? É. Não precisa fazer um grande evento. Olha, tem uma mulher amamentando ali. Sabe, é algo que é pra ser natural. E essa teta que aparece pra fora, quando ela vira alimento do bebê, ela não é uma teta a ser erotizada, né? É bom que se fale, né? A gente, nesse puerpério, são tantos tabus, né? Tanta coisa que até a gente passar, a gente não faz ideia do quanto é difícil. Então, quanto mais se puder conversar sobre isso, né? E se conversar com toda a sociedade, não só entre as mães, porque como a gente disse antes, entre as mães tem bastante troca, né? Grupo de Facebook, parentes, amigas. Mas é bom que toda a sociedade participe dessa conversa, assim, pra que as mães não se sintam solitárias, né? Isso acontece bastante nessa fase. E, ao mesmo tempo, os bebês, eles são o futuro da humanidade, né? Então, todo mundo tem que discutir, tem que cuidar das mães, né? E não é uma coisa, assim, restrita, né? Que a mãe tem que ficar se preocupando com as famílias. E como no início é uma relação muito simbiótica mesmo, né? Se a mãe tá bem, o bebê tá bem. Exato. Então, tem que pensar nisso, né? Como é que tá essa mãe? Se a mãe estiver bem, eu gosto muito. Se a mãe estiver bem, eu gosto muito.